Música O tratamento para pessoas com espectro autista, mais uma vez, foi pauta da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. No dia 30 de março, o colegiado ouviu o relato de pais de crianças com espectro autista sobre a dificuldade de conseguir tratamento gratuito em Santa Maria. É o caso de Jemir Gonçalves, pai de um menino de um ano e sete meses. Ele contou que o filho recebeu o diagnóstico da doença há três meses e desde então busca atendimento especializado sem sucesso. Bruna Silva, mãe de uma criança de cinco anos, destacou a importância da terapia ocupacional para o desenvolvimento motor e cognitivo de seu filho. Então, assim, nós chegamos lá, ele não interagia, não falava, né, era bem, uma criança bem reprimida, né. Então, com um mês em atendimento com a Luísa lá, ele começou a falar, ele começou a prestar mais atenção nos comandos, a organização dele, ele aprendeu a se organizar quando ele tinha uma crise, a gente não sabia lidar. Hoje, ele mesmo se auto-reorganiza e isso foi um avanço, né. Hoje, ele vai para a escola, ele consegue interagir normal com as crianças, tem uma seletividade alimentar, mas que as meninas estão conseguindo trabalhar com ele hoje. Ele já consegue experimentar coisas novas, isso até eu nem tinha falado para elas ali. Ele já está começando a experimentar novas comidas que ele não conseguia, né. Então, ele já toca na comida, já consegue trazer até a boca, não engole, mas já experimenta, sabe, coisas que nós não conseguíamos. Então, isso tudo foi a terapia ocupacional que nos proporcionou, né. E para nós é uma felicidade imensa, né, de ouvir a palavra mãe da boca do teu filho, isso não tem, né. Isso para mim, aquele dia lá, bom, as meninas viram, né, eu para mim foi como se tivesse ganhado um prêmio na loteria, né. O grupo que esteve na Câmara falou para os vereadores sobre a preocupação de encerramento de um dos locais que oferece atendimento especializado e gratuito para pacientes com espectro autista. Conforme os visitantes, esse local é o Laboratório de Ensino e Prática, o LEP, da Universidade Franciscana, o UFN. E lá elas têm um laboratório, né, gigantesco, lá com uma estrutura maravilhosa, onde elas atendem não só as crianças com autismo, mas atendem também outras patologias, né, então tem uma estrutura. E a gente sabe que com o fechamento da UFN, as mães que são desassistidas de outras terapias, né, infelizmente ficariam, né, sem nenhuma condição de o filho ter o atendimento em outro lugar, né. Sabendo que a UFN lá nos acolheu, nos trouxe uma qualidade de vida e para as crianças é primordial, né. Assim como a pauta das meninas que tiveram antes da gente aqui, né, sobre ter um centro, um lugar que atenda, as meninas da terapia ocupacional podem sim atender as meninas, tem lá uma estrutura para isso. Então a gente trouxe essa sugestão para eles, em parceria com o Poder Público, para tornar lá o laboratório um centro de referência em atendimento de terapia ocupacional, né. Tem estrutura, tem as meninas, nós só precisamos de uma verba, uma verba para que a gente possa atender a demanda que está chegando, né. Nós temos lá uma lista de espera com mais de 40 crianças. E não é só crianças, elas atendem também lá o convento, elas atendem as UBS, né. Então não é só lá, não é limitado só lá, né. Então a gente sabe que é muito importante que nós externamos essa nossa pauta para que todo mundo veja ali a importância, né. Então eu aqui hoje represento o grupo de mães, né, lá do LEP. Fazem parte da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos os vereadores Marina Calegaro, que é a presidente, Paulo Ricardo Pedroso, vice-presidente, Adelar Vargas, Getúlio Jorge de Vargas, Admar Poçobon, João Ricardo Vargas, Roberta Leitão e Rudes Rodrigues. Nós hoje recebemos, né, pais e mães de pessoas que têm a síndrome do autismo e conversando sobre um serviço que tem dentro da UFN, que é o LEP, onde atende essas crianças, né, com a reabilitação e outras doenças, mas especificamente hoje a gente fala do autismo mais uma vez aqui dentro da comissão, que é um tema que a gente já vem tratando nessa legislatura, né, nesses três anos dessa legislatura. E o encaminhamento é que nós vamos marcar uma reunião com extrema urgência com a universidade, né, com a UFN, para ver como que está a questão do curso da TO, haja vista que tem uma possibilidade do curso não ter mais aberturas de vaga e também como fica esse laboratório de estudo, já que ele é tão adaptado para essas crianças e a importância dele na vida dessas crianças, na vida dessas famílias, ter esse serviço no município e como que vai ser dado continuidade diante de talvez esse curso não ter continuidade na instituição. Então nós queremos conversar, dialogar, para que a gente possa construir uma ideia que possa ser importante para a nossa cidade, frente a essa política pública que é tão necessária no município, que ainda carece muito de atendimento.